Olha, tampar, renda no motor dele, com uma cancha... Chato uma ruim, rapaz. Jogar a lenda no motor do carro. Tal de mecânico suave, rapaz. Aperta mesmo pela fuda sua, né, filho? Não haja bobeira, não. A minha é ele, filho. Ele tem mais inveja de eu ser do que ele mesmo. Você é o filho do papai, hein? Papai da moto nova. Ah, tá. Moto nova. Se parar, leva o moto, tudo. Bobear até eu junto. O braço vai ser 60. Tem que parar aqui velhinho ali também. Rapaz, tu não vai na Amazônia aí, rapaz? Tu não vai montar na Amazônia? O trabalho básico de em Portugal, tchau, satisfeito do palco de hipnose. Obrigado.